Não perca o prazo da contratação. Vem cá, que eu vou te explicar. Muitas pessoas receberam esse comunicado aqui no seu perfil através do bate-papo oficial do Quai. Sim, esse perfil aqui da FTV é sim o perfil oficial do Quai. E esse perfil comunicou os usuários da plataforma de um evento onde o Quai está contratando pessoas que produzem conteúdo de FTV. F, filme, T de TV e série e V de Variate Shows, ou seja, programas variados. Para participar desse evento, tudo o que você precisa fazer são vídeos com mais de 60 segundos, vídeos que contenham a hashtag FTVSTAR e esses vídeos precisam ser conteúdos originais formados por você. Por exemplo, se você for fazer críticas de filme, você vai pegar um trecho do filme, vai cortar um trecho do filme ou vai montar um vídeo com várias partes do filme. Por exemplo, vai colocar legenda, vai colocar título, vai colocar uma marquinha sua nesse vídeo para que as pessoas olhem e identifiquem você como criador desse tipo de conteúdo. E vai gravar a sua voz contando a história do filme, fazendo uma crítica sobre o filme. e assim você pode fazer com todos os FTV, com filme, TV, série e programas variados. Não esqueça, o evento vai até dia 31 de agosto.